Terminal Jardim Luso, Americanópolis, Zona Sul de São Paulo, Reinaldo, 50 anos, motorista de ônibus. Ele vê um cabo de internet que está solto no meio da avenida e o que ele faz? O Reinaldo vai até lá e começa a enrolar o fio. Ele queria impedir que o cabo derrubasse algum motociclista. Como acontece em acidentes com linha de serol ou fio que fica solto. Só que nesse momento, olha o que aconteceu. Um caminhão de refrigerante passa bem na hora e acaba arrastando o fio. Só que o fio estava amarrado na mão dele. Quando eu colocar a imagem, você vai ver o fio quebrando, se soltando aqui em cima. E você vai ver as árvores se mexendo. É o cabo que estava na mão do Reinaldo. E aí depois começa uma movimentação no terminal, as pessoas ouvindo gritos. E é o Reinaldo correndo pedindo ajuda, pedindo socorro. E ele segura a mão direita. É o Reinaldo desesperado, gritando de dor. Ele estava com o cabo enrolado na mão, quando o fio enganchou no caminhão de refrigerante. E o fio apertou os dedos da mão esquerda do motorista. Reinaldo perdeu esses dedos. Coloca a imagem pra mim. Essa imagem que eu narrei, você vai assistir entendendo agora. Lá do lado direito, o caminhão passou. Já esticou o fio. Já estourou o fio. Olha o fio se soltando aqui, olha. Olha o cabo, olha. Tá vendo? O cabo estourou. A mão do Reinaldo já foi atingida. Esmagada pelos fios que estavam presos a ela. Ele estava tentando tirar o cabo da internet e jogar pra cá, pra que nenhum rapaz de moto se machucasse. Olha ele voltando, ó. Desesperado, pedindo socorro. Socorro, os meus dedos, os meus dedos, ó. Olha o Reinaldo aí, ó. Olha ele desesperado ali, pedindo por socorro. E aí, gente, o Balanço Geral vai encontrar o Reinaldo agora, que na verdade é um herói. Ele acabou ferido. Olha só, uma pessoa até puxa uma cadeira pra ele sentar aqui, ó. Ele grita de dor. A gente preparou uma reportagem especial e oferecemos pra ele o troféu Balanço Geral. Vamos conhecer o Reinaldo. Uma atitude solidária, mas que mudou a vida de um motorista de ônibus. Terminal Jardim Luso, Americanópolis, Zona Sul de São Paulo. Cinco para as três da tarde. Preste atenção na pista da rua que fica no alto do seu vídeo. Atrás dos ônibus, há um motorista preocupado com o fio de internet que está solto. Uma verdadeira armadilha, principalmente para motoqueiros que circulam pela avenida que dá acesso ao terminal. O fio realmente enroscou, mas foi no caminhão de refrigerantes. É possível ver que o cabo se estica, inclusive, por cima das árvores. Os motoristas que estavam sentados correm a ouvir gritos. De repente, um homem aparece correndo. Ele segura a mão esquerda. É que ele grita de dor e pede socorro. Quem assiste a cena não sabe o que fazer. Esse homem ferido é Reinaldo. E a história começa quando o motorista de ônibus de 50 anos viu que o fio de internet solto poderia causar um acidente. Reinaldo resolveu agir. Preocupado, ele foi até o local em que estava o cabo solto e começou a enrolar. O objetivo era impedir que o cabo derrubasse algum motoqueiro, como acontece em acidentes com linhas de serol. Era por volta de 3 da tarde. O Reinaldo seguia para a quinta viagem do dia. Só que antes de sair com o ônibus aqui do fim de linha, ele precisou ir ao banheiro. Que é aqui, nesse local que fica no canteiro central da via. Nesse momento em que ele foi ao banheiro, percebeu que um dos fios já estava muito baixo. Oferecendo risco, principalmente aos motociclistas. Preocupado com essa situação, temendo um acidente que poderia acontecer. No caso de um motociclista, por exemplo, algo que poderia ser até fatal. Ele mesmo, então, decidiu dar um jeito nisso. Não foi isso, Reinaldo? Ele vai explicar para a gente esse momento em que você ia ao banheiro. Você foi ao banheiro, percebeu isso e o que você decidiu fazer? Isso, eu estava no horário de trabalho. Quando eu teria que descer com o ônibus para eu poder seguir minha viagem, minha quarta viagem. Foi quando eu avistei que o fio estava atravessado. Eu teria que passar para não danificar o ônibus, não danificar nenhum... Nem machucar uma pessoa, um pedestre ou mesmo um motoqueiro ou a gente mesmo. Decidi levantar o fio. Quando eu decidi levantar o fio, que eu estava levantando o fio, Foi quando veio um caminhão, passou, que ele arrancou. Quase para mim, quase a dor da morte, né? Porque na hora que você sentiu os dedos tudo estourado, caído no chão, E você está gritando de dor, pedindo socorro. Porque eu pedi socorro até a hora que deu. Reinaldo teve os dedos médio e indicador da mão esquerda decepados. Foi o Maurício, que também é motorista de ônibus, que emprestou socorro ao colega. Não dava para esperar por uma ambulância. Ele levou o Reinaldo em um dos ônibus mesmo. Não tinha veículo aqui de passeio, estava só com o veículo dele mesmo. Assim que eu cheguei no veículo, que eu tirei todo mundo dentro do coletivo para socorrer ele. Enquanto isso, alguns amigos do Reinaldo que ficaram no local do acidente, Conseguiram encontrar as partes dos dedos que foram decepadas. Nós ficamos procurando lá, eu, o colega de trabalho dele, o Sr. Francisco, E nós achamos do lado da árvore, meio que embaixo do ônibus, no meio das folhas, né? Aí nós colocamos num potinho com gelo e aí eu fui até onde eles estavam lá, no Parque Doroteia, na UPA, e levei até lá, né? Por que o motorista do caminhão de refrigerante não parou para prestar socorro? Será que ele não viu e nem ouviu nada? Como eu trabalho de motorista, isso para mim foi uma fatalidade do motorista, uma irresponsabilidade. Porque a partir do momento que você vê que aconteceu um acidente, você parar, olhar, ver, porque os gritos que eu dei, eu gritei muito aqui. Gritei muito de dor, desesperadamente de dor. A polícia investiga o caso que foi registrado como omissão de socorro. O Reinaldo foi submetido a um reimplante dos dedos, mas infelizmente houve uma espécie de rejeição depois do procedimento. E ele recebeu a notícia que não esperava. Os médicos terão que remover os dedos que haviam sido religados. Não foi possível. Vai ter que amputar mesmo os dedos. Eu estou com cirurgia marcada para tudo. Casado, pai de seis filhos, Reinaldo está aflito. Não conseguirá mais trabalhar como motorista de ônibus. Agora, o herói dos motoqueiros quer saber como vai ser daqui para frente para sustentar a família. Cair é o chão, porque eu não vou poder trabalhar, né? Só Deus sabe como é que eu vou poder manter a minha família, entendeu? Porque eu dependo da mão para trabalhar, né? Eu tenho a minha profissão de motorista. Como é que eu vou poder trabalhar sem os dedos? Aí eu vou ficar só com três dedos na mão, entendeu? Os principais eu não vou ter. Quando você sabe que você não vai poder fazer mais nada, né? Porque você não vai poder mais trabalhar, fazer o que eu mais gosto, que é dirigir. O que aconteceu te machuca? Aí cortou meu coração. Olha, novidades no caso do tio Paulo. Olha, eu deixo os meus sentimentos aqui para o Reinaldo, tá? Triste demais. Oferecemos o troféu, o balanço geral para ele, pelo ato dele. Mas muito triste o que aconteceu e a gente vai ser solidário ele nesse momento.